44 municípios gaúchos fazem parte do programa de monitoramento da presença de esporos da ferrugem da soja. O programa é desenvolvido pela EMATER junto com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e em parceria com instituições de ensino e pesquisa. E busca monitorar o aparecimento dos esporos como forma de manejar a doença. O programa Monitora Ferrugem iniciou em 2019 como um projeto piloto. Na última safra ele se aprimorou, a gente desenvolveu um mapa de ocorrência dos esporos no estado do Rio Grande do Sul, aliou esse mapa de ocorrência a um mapa de previsibilidade climática, que nos dá o risco da ocorrência dessa doença em função do clima. E nessa safra a gente aumentou o número de coletores no estado do Rio Grande do Sul. Nessa safra nós temos aproximadamente 46 coletores distribuídos em 44 municípios do estado. E o principal objetivo do programa é fornecer informações aos agricultores para que eles embasem as suas tomadas de decisão. E essa tomada de decisão, com base nos dados que a gente disponibiliza, vai reduzir custo, vai fazer com que nós tenhamos maior eficiência e eficácia do controle da doença no campo. E como consequência a gente diminui o uso de defensivos agrícolas, a gente diminui o risco dos agricultores que estão utilizando o produto, e também a gente diminui o impacto ambiental. Essa doença normalmente é muito prejudicial para o agricultor. O que ela causa principalmente? A ferrugem é a principal doença do cultivo de soja. Ela pode causar perdas de até 100% das lavouras se não for manejada de forma correta. E o impacto é o econômico. É a perda de produtividade, é a perda da renda. E como falamos, a principal doença é que o produtor tem que ter o maior cuidado. E por isso o desenvolvimento desse trabalho, que tem esse objetivo de fornecer essas informações e dar todo o embasamento necessário para que ele faça as aplicações no momento certo, com o produto certo. E como consequência também tem os melhores resultados. Nesse coletor vai uma lâmina igual a essa aqui. A cada 7 dias essa lâmina é recolhida e é enviada para o laboratório. Uma vez em um laboratório, o fitopatologista faz análise se possui ou não esporos e a quantidade de esporos que essa lâmina possui naquele determinado período de tempo. Isso ocorre desde o início do plantio até o final do ciclo da lavoura. Em Camacuã, o coletor foi instalado na propriedade do agricultor Gil Martins, que está com boas expectativas. A gente está esperando um custo menor, podendo prevenir antes, como é para ser no caso, para menos produto, que está muito caro para a gente produzir hoje em dia. Então tudo que ser para prevenir, acredito que seja melhor para a gente poder sempre sair na frente, não precisar esperar atacar toda a lavoura para depois entrar com um produto, que termina sendo sempre mais caro, como outros anos que não tem. Que antes a gente só sabia depois que já estava com a lavoura infestada. Embora que a gente não tivesse os outros, o pessoal que todos que tem, que passa de uma lavoura para outra. E aí E aí E aí Então, vamos lá.